É a merda que a religião faz com a cabeça das pessoas quando vive vida de forma equivocada. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra, fé é outra. Toda vez que eu falo e aí surge alguma referência bíblica, ou surge alguma experiência, ou surge alguma visão, as pessoas tentam trazer Deus para uma responsabilidade que ele nunca manifestou com nenhum ser humano. Nenhuma versão de Deus, nenhuma versão teológica ou religiosa disse que Deus ia viver a sua vida. Você tem quatro perfis, vítima natural, vítima intencional, vingador e o narcisista. Olha isso aqui, presta atenção. No universo religioso nós vamos falar isso porque quando eu vou falar do núcleo, tem duas dúvidas que sempre aparecem. Onde eu coloco meu marido e onde eu coloco meu Deus? No núcleo emocional. Sempre aparece, não aparece? Então vamos lá. Quando tem a dependência emocional, a vítima natural e a vítima intencional encontra no Deus dela, seja ele qual for, um pai. São verdadeiros órfãos criando um pai. E aí espera tudo desse pai. Proteção, provisão, direcionamento, se relaciona com Deus como um pai. O vingador, esse é ótimo. Esse se relaciona com Deus como um capanga. Mexe comigo pra você ver o tamanho do poder, do peso da mão do meu Deus, da ira, da fúria. É. Mexe comigo que você bate carro da dor de barriga e o meu Deus vai colocar os meus inimigos na minha frente e vai botar banquete aqui e até o aló que vai tocar no dia. De tão poderoso que ele é, Deus é um capanga. Não mexe com ele, porque ele é um vingador e se ele estralar os dedos dele e desce do céu, o servo morde ele pra você só porque você desagradou ele. É assim que o vingador da dependência emocional se relaciona com Deus. Ele adora aquelas músicas que falam, ah, tá vendo? Acabou com todos os inimigos, matou todo mundo. É isso que ele vê, é só isso que ele lê na Bíblia. Esse é o vingador. E o narcisista? Ele é, ele é o próprio Deus. Ele tem uma procuração. Deus me mandou, eu sou isso, eu sou aquilo. Tira a dependência emocional e você se relaciona com Deus do jeito que você quer. Como um ser insignificante, se relacionando com algo que você está buscando, que pode ser como você acredita e pode não ser. E o mais legal é a busca do que eu encontro. Agora, isso aqui é uma forma doentia de se relacionar. Quando a gente fala de núcleo emocional, onde Deus fica? Lugar nenhum. Agora, onde os representantes de Deus ficam? Eles querem aqui, ó. Eles querem uma cadeirinha aqui, ó. É que é sentar aqui e mandar na sua vida. Por isso que quando você tentou sair de um relacionamento, não era você, seu marido e seu Deus. Era você, seu ex-marido e o chefe do capanga, o filho do pai todo poderoso e o que tinha uma procuração do próprio Deus. Um distintivo para dizer o que é certo e o que é errado. Esse núcleo emocional é o que você deve preservar como a sua vida. É o que você deve preservar como a sua vida. Quando ele estiver sujo, você vai ficar confuso e lento. Anote essas duas coisas. Toda vez que você estiver confuso e lento, seu núcleo emocional vai estar sujo. Porque você não vai estar pensando sozinho. Confusão significa eu vou fundir duas coisas, duas ideias, dois desejos, duas premissas, duas expectativas, duas exigências. E o contrário de confusão é sem fusão. Aí, sem fusão, você desenvolve a clareza. Sem isso, não tem possibilidade. Cada pessoa que entra no seu núcleo ganha acesso e controle à sua vida. Ganha acesso e controle à sua vida. Quem tem que ficar aqui no meio? Marido, esposa e filhos pequenos. O filho, ele sai. Ele começa aqui e sai. O marido e a esposa, ele começa aqui e entra. Começa aqui e entra. O resto não pode estar nem perto. Pode acontecer o que for aqui fora e vai ficar acontecendo. Vai ficar acontecendo. Porque a sua vida não vai parar. Só que se o seu núcleo estiver limpo, o imprevisto não vai te parar. O imprevisto vai ser uma coisa que vai dizer, vá por outro caminho. Só. O momento de dificuldade do outro vai ser um momento de dificuldade que tem um conjunto de coisas que você desconhece. Um conjunto de coisas que você descontrola. E aí vocês ficam tentando se enobrecer por sentir dó das pessoas. É sério que você acha que você muda a vida de alguém dando um prato de comida pra ela? Elton, você tá falando merda. Não tô. Você dá o prato de comida e depois? E depois? O que aquela pessoa estava tentando fazer? Ah, mas a Bíblia fala sobre chorar com os que choram. Só que vem a pegadinha. Também fala sobre se alegrar com os que se alegram. Você sabe por que na dependência emocional as pessoas só sabem chorar com os outros? Porque quando eu choro com você, quem tá por cima é você. Quando eu vou me alegrar com você, quem tá por cima é você. Por isso que eu falo, exponha os seus sonhos, exponha as suas conquistas. Vê quem vai se alegrar com você. Tem gente que não dá conta das duas coisas. Tem gente que dá conta de limpar seu rato se você estiver doente. Mas não dá conta de andar num carrão seu, andar num barco seu. Curtir uma festa numa cobertura com você. Ou fazer uma viagem com você e gastar o dinheiro. Que muitas vezes algumas pessoas da família dela demoram um ano pra ganhar. Elas vão se sentir absurdamente mal. Agora se tiver que ir lá, dar banho em você, cuidar de você. Isso ela vai. No seu momento de dificuldade. Pare de cultivar dificuldade. As pessoas estão se distraindo com as mazelas do mundo. Cara, o mundo não tá pior do que você. O mundo não tá pior que você. Tem pessoas piores que você? Tem. Mas cá entre nós, tem tantas pessoas melhores do que vocês. Por que vocês vão se comparar com as de baixo?